Por que escolher Oliveira de Azeméis para morar em Portugal? Localizada entre o Porto e Aveiro, oferece uma localização estratégica com fácil acesso a grandes cidades. A apenas 38 quilômetros do Porto e a 62 quilômetros de Aveiro, a cidade é conectada por autoestrada e comboio, tornando viagens rápidas e convenientes. Além disso, está a 307 quilômetros de Lisboa, acessível por autoestrada ou trem, em aproximadamente 3 horas. Para os amantes do mar, a Praia do Ferradouro fica a apenas 21 quilômetros de distância. Com uma variedade de opções de transporte público, incluindo viagens de trem do Porto, a partir de 5,20 euros, Oliveira de Azeméis oferece facilidade de acesso às suas maravilhas. A cidade combina charme histórico e beleza natural. Seu centro histórico oferece ruas estreitas para explorar, enquanto monumentos como a Igreja da Matriz São Miguel e a Casa da Família Albuquerque contam a história da região. O Parque Municipal Dr. Antônio Teixeira Lopes oferece áreas verdes para relaxar. Com uma variedade de atividades ao ar livre, incluindo ciclismo, escalada e observação de aves, Oliveira de Azeméis proporciona momentos tranquilos em meio à natureza. Composta por cerca de 66.175 habitantes, 2021, aqui a tradição das famílias locais se entrelaça harmoniosamente com a energia dos novos residentes, atraído pelas inúmeras oportunidades que a cidade oferece. Nas ruas e nas universidades, a juventude pulsa com vitalidade, enquanto a sabedoria e a experiência dos mais velhos enriquecem e moldam a rica cultura local. Ao observar a distribuição etária, encontramos uma interessante dinâmica. Nível Educacional Tanto escolaridade Tanto escolas públicas quanto privadas se destacam pela sua qualidade, oferecendo uma ampla gama de cursos técnicos e oportunidades de aprendizado. Grupo Soares Basto Aqui, os estudantes encontram uma variedade de cursos técnicos, incluindo técnico de apoio à atividade comercial, técnico de produção alimentar, proporcionando uma formação sólida e alinhada com as demandas do mercado de trabalho. A Escola Superior Aveiro Norte, a SAM, reconhecida internacionalmente, A SAM é um centro de excelência nas áreas como engenharia, ciência da vida, ciências sociais e humanas, oferecendo uma formação de alto nível para os estudantes que buscam se destacar em suas respectivas áreas de estudo. Destaque O Grupo Ferreira de Castro é um ponto de destaque na oferta educacional de Oliveira de Azevez, oferecendo cursos como técnico de gestão de apoio à atividade comercial, técnico de multimídia, preparando os alunos para os desafios do mercado atual. Além disso, a cidade se orgulha de ser lar da melhor escola pública do Distrito de Aveiro. A Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva alcançou resultados exemplares nos exames nacionais de 2022, sendo reconhecida como a melhor escola do Distrito e ocupando a sétima posição a nível nacional. Esse feito reflete o compromisso da comunidade com a sua excelência acadêmica e o sucesso dos seus estudantes. Setores de destaque Têxtil, calçados, metalurgia e água indústria impulsionam o crescimento local. Comércio Diversidade de lojas, desde pequenos negócios familiares até grandes redes, oferece oportunidades para empreendedores e profissionais experientes. Serviços Áreas como turismo, saúde e educação estão em franca expansão, gerando novas vagas de trabalho. Tecnologia A cidade se consolida com um polo tecnológico em crescimento, atraindo startups e empresas que impulsionam a inovação. O custo de vida é uma vantagem significativa em comparação a grandes cidades portuguesas. Vamos fazer uma projeção de custos mensais? Habitação Encontrar um apartamento de dois quartos, acolhedor e acessível, é uma realidade na cidade, com arrendamento variando entre 600 a 900 euros por mês. Alimentação Com mercados que oferecem preços competitivos, é possível alimentar uma família de três pessoas com 400 a 600 euros por mês. Transporte Os custos mensais variam muito dependendo das suas necessidades, mas considere entre 50 a 300 euros, incluindo passes mensais e combustível para o seu carro. Cuide da sua saúde sem comprometer as suas finanças, com gastos médios de 150 a 300 euros por mês. Caso opte por um seguro-saúde, lembre-se que o SNS oferece atendimento sem custo para todos os residentes em Portugal. Educação Se optar por uma escola pública, as despesas educacionais podem variar de 50 a 100 euros por mês, incluindo material, alimentação, entre outros. Lazer Projete gastos mensais entre 150 e 300 euros, explorando as diversas opções de lazer oferecidas pela cidade. Outros gastos Luz Cerca de 50 a 80 por mês Água Aproximadamente de 20 a 40 por mês Internet Em torno de 30 a 50 por mês Telemóvel para três pessoas, de 30 a 50 por mês Com todos esses custos adicionais considerados, o total mensal pode variar entre 1.850 a 2.830 euros, proporcionando um equilíbrio perfeito entre qualidade de vida e custo acessível. Lembre-se que esses valores podem variar de acordo com seu estilo de vida e preferências pessoais. Comprar um imóvel A compra de um imóvel pode facilitar muito a vida e os custos de vida em Portugal. Em Oliveira de Azeméis, um imóvel de 200 mil euros é considerado excelente, especialmente levando em conta o preço médio de 1.135 por metro quadrado na cidade, conforme dados de abril de 2024. Isso significa que você pode adquirir uma propriedade espaçosa e bem localizada por um valor bastante atrativo. Por exemplo, projetando um imóvel de 100 metros quadrados, o valor seria de aproximadamente 113.500 euros. Com entrada de 30%, ou seja, 34.050 euros, e um financiamento de 79.450 euros, você pode realizar esse sonho com facilidade. Considerando uma TAEG de 4% ao ano, a prestação mensal seria cerca de 378,89 euros, com uma amortização anual de aproximadamente 2.470,65 euros. E não se preocupe, você não precisa enfrentar esse desafio sozinho. Nicolau Li, um comprador de imóveis profissional, está à disposição para ajudá-lo em todos os aspectos. Ele pode auxiliar na busca do imóvel ideal, obter as melhores taxas de financiamento e cuidar de toda a parte documental. Entre em contato com Nicolau Li, cujos dados estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Desvantagens. O salário médio em Portugal é menor que outros países. O mercado de trabalho pode ser desafiador, especialmente para estrangeiros sem experiência no país. Boas qualificações são essenciais para encontrar um bom emprego. O processo burocrático para se mudar para Portugal pode ser complexo, exigindo diversos documentos e trâmites administrativos. Se precisar de ajuda, entre em contato com a advogada Cátia Almeida. Contate-o na descrição do vídeo. E aí, gostou de Oliveira de Azeméis? Deixe no comentário o que achou da cidade. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Na descrição do vídeo, você encontra os contatos de um comprador de imóveis profissional, uma advogada e um especialista em crédito imobiliário. Eles estão prontos para te guiar em cada etapa da sua jornada, desde a escolha do imóvel ideal até a obtenção do financiamento. Lembre-se, esse vídeo tem o objetivo de divulgar conhecimentos. Consulte especialistas para avaliar a sua situação específica e tomar as melhores decisões para você e a sua família. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti